FUTEBAL DE VERDADE COM ANTÓNIO TADEIA Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Benfica 2, Rangers 2. O Benfica prolongou o mau momento com uma exibição desastrada, marcada por erros vários, mas na qual, mesmo assim, podia muito bem ter ganho uma equipa do Rangers que parecia perfeitamente ao zero alcance. E que, na verdade, nem com este empate que leva para Ibrox pode assumir o papel de favorita na eliminatória. Acabou o Benfica penalizado por erros defensivos, que estiveram na base dos dois golos escoceses, mas, apesar de ter rematado 24 vezes, precisou de um autogolo de Goldson para ir para Glasgow em igualdade. Roger Schmidt fez quatro alterações ao onze que foi goleado no Dragão, com a ideia de dar à equipa uma maior capacidade duelista, nomeadamente através da entrada de Florentino para o meio-campo. E a equipa pareceu corresponder com um frêmito sempre que a bola entrava nos homens da frente e o jogo acelerava. Só que tudo isso arrefeceu com o golo de Lawrence logo aos sete minutos. Fábio Silva combinou bem com Diomandé na esquerda, o marifinense cruzou e o segundo atacante surgiu só na área para marcar de cabeça, beneficiando de um afundamento inexplicável da linha benfiquista. O golo desligou a equipa encarnada, que durante uma meia hora quase só se limitou a marcar cantos. A exceção foi uma jogada em que Neres ganhou à frente a Tavernier e chutou por uma boa defesa de Butlan, que depois viu milagrosamente a recarga de Cabral sair prensada nos dois centrais e ir-lhe parar às mãos, quando já estava deitado no chão. E só nos últimos minutos da primeira parte o Benfica voltou a ser ameaçador. Primeiro numa ligação de Neres com Di Maria, que este tocou para o guarda-redes, depois em remates de Rafa e Di Maria, que bateram em adversários e saíram para a linha de fundo, para mais cantos, portanto. Num dos oito cantos ganhos na primeira parte, no entanto, veio o penalti de Suter. Di Maria empatou o jogo já nas compensações e pensar-se-ia que isso serviria de base para a segunda parte. O problema é que uma desconcentração defensiva, ainda antes do intervalo, valeu novo golo ao Rangers. A origem voltou a ser Fábio Silva, que trabalhou mais uma vez bem e chutou da esquerda, vendo o Sterling chegar de trás e beneficiar do alongamento da linha benfiquista devido ao posicionamento de Dessers, para finalizar sem dificuldades. A segunda parte foi assim, encarada com desconfiança pelos encarnados, que na verdade não se soltaram a não ser depois do golpe de sorte que foi o empate. Neres e Rafa ainda se chegaram à frente para duas finalizações, mas a melhor ocasião do segundo tempo até tinha sido perdida por Fábio Silva, que bateu António Silva e Bah na área e chutou para a defesa de Trubin. Isso foi ao minuto 61. Aos 65, Schmidt trocou de ponta de lança, mantendo todos os processos idênticos. E aos 67, veio o empate, num livro de Di Maria, que Goldson cortou, mas para dentro da sua própria baliza. Faltavam mais de 20 minutos. Tempo mais do que suficiente para o Benfica ainda ir à procura da vitória. E carregada por João Neves, a equipa chegou vezes suficientes, com perigo à frente para marcar. Aí, porém, falhava inevitavelmente na definição. Di Maria chutou para fora um contra-ataque em que combinou com Rafa, aos 70 minutos, e viu McKinnon de ter um remate que fez de pé direito, de boa posição, aos 79, após combinação entre Neres e Rafa, na direita. Além disso, continuou a beneficiar o Benfica de muitos cantos. Foram 14 ao todo. Mas eles quase só serviam para se ver a superioridade aérea dos escoceses e o desacerto nos remates de ressaca de que, ainda assim, foi beneficiando o Benfica. O empate não escondeu duas coisas. Que o Benfica é melhor, é a primeira. Mas que está por estes dias muito perdido e a precisar de um resultado que permita que os jogadores voltem a acreditar que são capazes de funcionar como equipa, é a outra. A oportunidade de hoje foi desperdiçada. E passamos então à fotografia tática desta partida. Roger Schmidt fez quatro alterações relativamente ao 11 que o Benfica apresentara no Dragão, no fim de semana, num jogo em que foi batido por 5 a 0 pelo Futebol Clube do Porto. Mas manteve quase todos os princípios. Manteve o esquema tático, manteve a Orsenas como lateral, manteve no quarteto da frente os jogadores com pouca capacidade defensiva e isso acabou por ser decisivo para a forma como o Benfica se apresentou em campo. Assim sendo, as trocas foram de Morato por Bá, o que levou a que Orsenas, que tinha sido lateral direito no jogo do Dragão, tenha sido lateral esquerdo hoje. João Mário por Florentino, incrementando a tal capacidade para ganhar duelos na zona de meio campo. Coxo por David Neres, que foi jogar do lado esquerdo do ataque. E Tengestet por Cabral, troca de pontas de lança, inclusive é perdendo aqui alguma capacidade defensiva, porque apesar de tudo Tengestet defende melhor do que o atacante brasileiro. O Benfica apresentou-se assim no seu habitual 4-2-3-1, com Trubin na baliza. Depois, linha defensiva com Bá à direita, Orsenas à esquerda, António Silva e Otamendi como centrais. A dupla de médios formada por João Neves e Florentino. E mais à frente, Di Maria partia da direita, Neres da esquerda. Rafa era o segundo avançado, sendo o primeiro Artur Cabral. Viu-se muita mobilidade na frente. Neres muitas vezes a surgir da direita ou do meio para a direita. Di Maria também a procurar o lado esquerdo. Rafa a ir à procura das faixas laterais, mas, sobretudo, aquilo que se viu foi a incapacidade dos quatro da frente para fazerem qualquer tipo de pressão na saída de bola da equipa do Rangers. E esse continua a ser um problema desta equipa do Benfica. Ora, do outro lado. O Rangers trocou dois jogadores. Filipe Clemant trocou dois jogadores relativamente à equipa que tinha perdido na última jornada da Liga Escocesa contra o Motherwell, por 2 a 1. Foram as saídas de Raskin e McCausland para as entradas de Lawrence e de Fábio Silva. Sendo que a equipa também manteve o 4-2-3-1 com que, habitualmente, se organiza. Butland foi o guarda-redes. Depois, linha defensiva com quatro homens. Com Tavernier a jogar como lateral direito. Ilmars, o Turquilmars, como lateral esquerdo. E os centrais eram Goldson e Sotar. Dupla de médios formada por Lundström e Diomandé. E, mais à frente, Sterling atacava pela direita. Fábio Silva, pela esquerda. Lawrence era o jogador que aparecia nas costas do ponta-de-lança, que era o nigeriano Dessers. Ora, defensivamente, esta equipa do Rangers organizava-se num 4-4-2. Geralmente recolhia Sterling e Fábio Silva para defender os corredores laterais à frente dos defesas laterais, Tavernier e Ilmars, enquanto, do lado do Benfica, nada disso era feito. Isto fazia com que o Rangers, geralmente, ocupasse muito bem os espaços dentro do seu meio campo e forçasse o Benfica a sair muito pelos corredores laterais, forçasse o Benfica a cruzar bastante, mas já se sabe também que, sempre que saiam cruzamentos, o poder aéreo de Goldson e Sotar, os dois defesas centrais do Rangers, acabava por se impor. Portanto, era uma forma do Benfica jogar, que era uma espécie de convite feito pela equipa do Rangers. Ora, trocas tardaram. O Benfica só mexeu ao minuto 65 e para trocar Artur Cabral por Marcos Leonardo. Ponta-de-lança por ponta-de-lança. É verdade que com movimentos ligeiramente diferentes, Marcos Leonardo, mas sem ter impacto no jogo, a entrada deste ponta-de-lança. Ao minuto 76, portanto a 14 do fim, o Rangers fez três alterações. Trocou o ponta-de-lança Dessers por Roof, que foi jogar também como ponta-de-lança. Trocou o médio-direito Sterling por McKinnon, que também foi colocar-se desse lado. E trocou ainda Lawrence, o segundo avançado, por Ryan Jack. Sendo que o Ryan Jack foi jogar para perto do Lundström, como médio mais defensivo, avançando então Diomandé para as costas do ponta-de-lança, que era agora Roof. Portanto, manteve o Rangers o 4-2-3-1, mas com mais capacidade agonística na zona de meio campo. Ao minuto 84, faltavam apenas 6 para a partida chegar ao fim. O Rangers voltou a mexer. Trocou Diomandé por Raskin, que foi dar ali uma espécie de nova alma à zona ofensiva da equipa do Rangers. Ou pelo menos seria essa a ideia de Clemba, mas sem sucesso, porque o Rangers praticamente não atacou na ponta-final do jogo. Ao mesmo tempo, também a 6 minutos do fim, o Benfica fez mais duas substituições, e foram as duas últimas. Mas já com muito pouco tempo, para que os jogadores que entraram pudessem vir a mostrar o que quer que fosse. Saiu Bá para a entrada de Carreras, o que levou a que Orsona se passasse então de lateral esquerdo para lateral direito, indo Carreras colocar-se como lateral esquerdo, e saiu David Neres, que até estava a ser o melhor dos homens da frente para a entrada de Tiago Gouveia. E Tiago Gouveia foi colocar-se também do lado esquerdo, portanto o Benfica passou a ter um corredor esquerdo completamente renovado, com Carreras e Tiago Gouveia, mas apenas com 6 minutos para jogar até a final. Antes de acabar o jogo, já no período de compensações, o Rangers ainda fez sair o homem da frente, que permanecia em campo. No caso, Fábio Silva, que hoje foi médio-ala, extremo-esquerdo, saiu para a entrada de McCausland, o tal jogador que tinha sido titular na partida de campeonato, naquela posição contra o Motherwell. Portanto, também sem alterações táticas, neste caso, por parte de uma equipa do Rangers, que estava perfeitamente satisfeita com o empate que levava para casa. A equipa do Rangers teve uma boa surpresa, para quem não vê atuar com tanta regularidade, que foi Fábio Silva. Jogar com médio-ala-esquerdo foi o mais incómodo dos jogadores do Rangers para a defesa do Benfica. O português esteve muito em jogo, foi quase sempre através dele que a equipa saiu com qualidade, esteve muito mais em jogo do que Sterling, por exemplo, embora Sterling tenha feito um golo. Mas, atenção, Fábio Silva esteve na origem do lance que levou ao cruzamento de Diomandé, que deu o primeiro golo de Lawrence, e esteve na origem também do segundo golo, porque foi dele o remate que depois Sterling emendou para as redes de Trubin. Foi um dos melhores da sua equipa, onde Goldson e Sotar, os dois centrais, dominaram quase sempre bem o espaço aéreo dentro da sua área, mas cada um deles com um erro comprometedor. No caso de Goldson, o autogolo, que deu o empate ao Benfica. No caso de Sotar, o penalti, no momento em que meteu a mão esquerda, o braço esquerdo à bola, permitindo a Di Maria empatar o jogo na altura a um. Ainda assim, muito bem também na equipa do Rangers, Diomandé, um médio de passada larga, sempre capaz de levar a bola para a frente e de criar situações de desequilíbrio perto da área do Benfica. No Benfica, esteve bem Neres, apesar de tudo. Dos homens da frente, foi quem mais vezes gerou situações de desequilíbrio. Di Maria finalizou bastante, como é, aliás, habitual, mas esteve muito desligado do jogo e também com algumas decisões erradas. Rafa apareceu na segunda parte, na primeira pouco se viu. Orsenas fez uma partida de bom nível, não sabe jogar mal, tanto à esquerda como à direita, mas o melhor de todos, ainda assim, foi João Neves. E é também já habitual que assim seja. Sempre que ele pegava na bola e levava a equipa para a frente, metia uma mudança de velocidade, o Rangers sofria para travar as tentativas do Benfica se chegar perto da baliza do Butland. Foi João Neves, na partida de hoje, o herói da noite. Os jogadores não facilitaram em nada a tarefa de Tobias Stila, o árbitro alemão que dirigiu a partida entre o Benfica e o Rangers. Muitos pedidos de penalti, muitos lances duvidosos, mas acabou por se sair bem o árbitro alemão, ainda que com o auxílio do VAR, que foi quem assinalou a grande penalidade que deu na altura o empate a uma bola ao Benfica. Mas vamos ver os lances por ordem, os lances mais discutíveis por ordem cronológica. Logo aos sete minutos, golo de Lawrence, no início da jogada pediram aos jogadores do Benfica mão de Diomandé no domínio da bola. Não houve nenhum domínio com a mão, o domínio foi com o peito por parte do médio marfinense. Portanto, tudo regular. Esteve bem o árbitro ao validar. Ao minuto 17, foi a vez do Benfica pedir uma grande penalidade por causa de uma mão de Sterling nas costas de David Neres. O toque é muito ligeiro. Neres aproveitou-o para se deitar para o chão, sem falta. Portanto, bem julgado também por parte da equipa de arbitragem. Ao minuto 38, mais um pedido de penalti por parte do Benfica no lance em que Neres solicita Di Maria. Este estica-se para chutar ainda. Chuta e só depois, quando ele já está no chão e a bola já está na posse do guarda-redes, é que há uma colisão entre ele e Goldson. Portanto, mais uma vez, também, sem razão para ser marcada a grande penalidade, voltou a estar bem a equipa de arbitragem. Por fim, ao minuto, por fim, não, houve muito mais lanço. Ao minuto 40, Sterling caiu na área do Benfica após contacto com Orsenas. Foi o jogador do Rangers que se meteu à frente do norueguês do Benfica, atravessou-se à frente dele para provocar o contacto e, portanto, também sem penalti. Mais uma vez, boa a decisão de Tobias Stille. Foi ao minuto 42 que ele esteve à beira de cometer um erro que podia ser grave. Não viu o braço esquerdo de Soutar na bola dentro da área do Rangers, mas foi alertado pelo VAR e marcou, assinalou a grande penalidade que permitiu na altura ao Benfica empatar o jogo a uma bola. Por fim, ao minuto, 45 mais 5. Segundo golo do Rangers, mais uma vez houve protestos e o lance motivou que o jogo estivesse parado durante algum tempo. Porquê? Porque Dessers, que não toca na bola mas se faz a ela, estava em posição duvidosa. Não cheguei a ver a colocação das linhas por parte do VAR mas o lance foi avaliado pelo VAR e admito perfeitamente que António Silva estivesse a dar condição legal a Dessers. No entanto, à primeira vista o lance foi muito duvidoso. Admitamos que, uma vez que o VAR esteve tanto tempo a analisar o lance, que tenha decidido bem o senhor Tobias Stille. Por fim, último lance polémico ao minuto 58 quando Alexander Ba caiu na área do Rangers mas foi ele que foi contra Lawrence à procura do contacto também mais uma vez sem falta, sem penalti e mais uma boa decisão de Tobias Stille que, já se vê, não teve a missão nada facilitada pelos jogadores sempre à procura de ganhar vantagem através das decisões da equipa de arbitragem mas acabou por ser boa a arbitragem de Tobias Stille. Futebol de verdade oi 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 Obrigado.